Pobo lindo do meu coração, voltei para mais um vídeo no canal e dessa vez o maridão aqui vai participar do vídeo. E o que nós vamos fazer? Quer saber? Vem com a gente! No vídeo de hoje nós vamos fazer o que? Bolinho de chuva! Um tempo frio como esse, nada melhor do que um bolinho de chuva, bem feitinho e passado na canela com açúcar. Uma delícia! Mas, antes de fazer, de nós começarmos a colocar a mão na massa aqui, eu quero explicar uma coisa para vocês. Nós vamos colocar ovo e leite, mas eu quero explicar bem uma coisa para vocês. Nos tempos da crise, em que às vezes a pessoa não tem condições, às vezes nem de comprar um litro de leite, ou não tem dentro da sua casa ovo para fazer, não é necessário colocar ovo nem leite. Você pode fazer a massa com farinha de trigo e água. Agora, a farinha de trigo é insubstituída, não posso falar que não pode faltar, porque tem que ter farinha de trigo com fermento. Eu uso essa aqui, Dona Benta com fermento, eu uso essa farinha de trigo aqui, porque ela já vem com fermento. Então, não preciso estar comprando fermento separado. Agora, o ovo, a gente pode substituir pelo o que? Ovo? Boa! Boa pergunta! O ovo é opcional, se não quiser, não precisa colocar ovo. Se você não tiver ovo, não coloca ovo e pronto! E leite, você pode substituir por água, entendeu? Ou colocar um suco de laranja, quem sabe, o bolinho de chuva fica até com outro sabor, entendeu? Você pode colocar outra coisa no lugar de leite, porque tem pessoas que têm intolerância à lactose, entendeu? Então, vamos começar o vídeo fazendo a nossa massa para bolinho de chuva. Eu vou pegar agora e vou filmar meu marido aqui fazendo a massa, porque o crânio aqui no bolinho de chuva não sou eu, é ele. Então, vamos começar o vídeo. Primeiro, acrescenta uma quantidade, mais ou menos, de quanto? Bê, de farinha de trigo. A gosto. A quantidade a gosto, gente, de farinha de trigo, ele está dizendo. A quantidade que você quer para render aí o seu bolinho de chuva. Ele colocou mais ou menos aqui uns dois copos americanos de farinha de trigo. A farinha está meio empelotada, um pouquinho só. A farinha está um pouquinho empelotada, ele está amassando a farinha para poder ficar bem fininha. Certo seria passar não a peneira, mas a gente está com pressa, né? De comer logo esse bolinho de chuva. Tem a peneirinha para passar. Tem a peneirinha ali para passar, mas a gente não quer passar. Ah, está bem? Eu estou com pressa. A gente está com pressa, quero logo devorar esse bolinho de chuva. Deu vontade, gente. Se a grande é curta... E é bom que eu estou filmando aqui, é bom que eu também estou aprendendo como que ele faz, porque... Vocês podem até rir de mim, gente. Eu sou meia burrinha nesse assunto de bolinho de chuva. Eu vejo muita gente fazer, mas eu não consigo lembrar como se prepara essa massa. Então agora eu vou aprender aqui, junto com o meu marido. Que é... Peguei ele acordado agora e pedi para fazer para mim. E eu estou vendo como que se faz. Olha só, ele já... Amassou bem a farinha de trigo para deixá-la bem fininha. Para quando você for comer o bolinho, ficar aqueles pedacinhos... Para quando você for comer o bolinho, ficar aqueles pedacinhos, aquelas bolinhas de trigo, no meio da massa do bolinho. Entendeu? O bolinho fica totalmente por igual. Bem fritinho, bem gostosinho. Está bem fininho. Está bem fininho. E agora o que nós vamos acrescentar aí? Vou colocar logo o ovo. Vai colocar dois ovos. Inteiros. Dois ovos inteiros. Opcional, gente. Quem não tem ovo, não coloca ovo. O bolinho vai ficar do mesmo jeito. O bolinho vai ficar do mesmo jeito, né? Nós estamos fazendo uma coisa aqui para nutrir mesmo, para sustentar. Então, dois ovos inteiros. Quanto de leite? A gosto. Tem que ver quando você vai botando até ficar... Tem que botar até a massa ficar... Do jeito que você quer. Bem grossinha, mais fina. Bem grossinha, né? É encorpadinho. Tem pessoa que gosta de massa mais fina. Tem pessoa que gosta de massa mais fina. Mas a gente está colocando... Ele colocou aqui mais ou menos um copo e meio ou um copo americano de leite. Porque a medida não adianta falar que você... Porque não adianta falar a medida porque às vezes a pessoa quer fazer mais porções. Ou menos, mais ou menos. Então, não adianta falar a medida aqui. Mas se você quer uma receita completa de bolinho de chuva, eu posso colocar aqui embaixo, no link da descrição, para você, a receita com as medidas certinhas do bolinho de chuva. Tá? Eu vou bater até ela ficar... No caso aqui somos só eu e ele. Vou bater até ela ficar... Agora ele vai bater até ela ficar cremosa. Pocando. Até a massa ficar soltando aquelas bolhas. Ficar pocando. Como é que é? Basta um pouquinho a mão. Isso. Gente. Eu gosto de trabalhar com medida. Não gosto de trabalhar assim com uma coisa que... Então, posso fazer errado, mas... Qualquer dia desses eu vou tentar fazer sozinha isso. É por isso que eu não tentei fazer essa massa. Porque é bem estranho a maneira dele fazer. Tem pessoas que seguem a risca ali. É um copo disso, um copo daquilo. Mas ele não. Ele coloca no olho. É o olhômetro. Então, eu fico meia... Sem saber, né? Como ele faz. Então, vamos ver aqui o que ele vai fazer ali. Especial receita de bolinho de chuva feito pelo meu marido, Paulo Márcio. Marido prendado é outra coisa, gente. A massa não pode ficar com aquelas pelotinhas de farinha de trigo. Tem que bater bem. Como se estivesse batendo um bolo, né, gente? Só que na mão, né? Se quiser coar farinha de trigo, fica melhor. Aqui ele fala, eu falo. A gente fala junto. Lembrando que eu estou na filmagem, tá, gente? Hoje a câmera-mãe sou eu, tá? Pode ver que não tem nem um carocinho de farinha de trigo. Ó, não tem nem um carocinho de farinha de trigo. Olha essa massa, gente. Olha essa massa. Vocês não têm noção de como isso é gostoso. Quem nunca experimentou, sei que muita gente sabe como fazer. Muita gente sabe a receita, mas... Quem nunca provou um bolinho de chuva feito com ovo, leite, farinha de trigo com fermento e depois fritar ele, depois passar na canela e no açúcar. Não sabe o que é um bolinho de chuva. É verdade. E aqui no Rio está tão frio, gente. É que nós vamos fazer doce. É que nós vamos fazer doce, é. Vamos colocar açúcar. É, tá bom. Mas se quiser, pode optar por fazer bolinho de sal. Minha mãe sempre fazia. Ela fazia metade doce, metade da massa ela colocava açúcar, metade da massa ela colocava sal. Aí ela fazia variado pra gente poder comer. E eu gostava dos dois. Minha mãe não fazia bolinha. Minha mãe fazia tipo um palitinho assim, bem grossinho. Olha, se você quiser mais grosso, a farinha aqui é velho. Ó, se você quiser mais grosso, olha só essa massa. Só botar mais um pouquinho de farinha. Só botar mais um pouquinho de farinha. A massa já tá pocando. A massa já tá pocando. Gente, vocês... Vocês acham que eu tô aqui salivando. Tô louca pra comer logo isso. Pra experimentar um bolinho aqui junto com vocês. Quem me dera poder enviar pelo YouTube um bolinho pra cada um de vocês, pra vocês experimentarem. A massa já tá boa. A massa já tá boa. Já tá no ponto. Olha que cremosidade. Vou botar um pouco de açúcar. Agora ele vai colocar açúcar. Vamos esperar aqui. Olha só essa massa, gente. Meu Deus do céu. Olha, lembrando que aqui, ó, nessa vasilha, tá a canela misturada com açúcar, tá? Mas mesmo assim, tem que colocar um pouquinho de açúcar na massa. Só um pouquinho. Não é muito, não. Não é pra melar, não. Tá, gente? Que açúcar demais faz mal. Bota açúcar a gosto. Açúcar você põe a gosto. Mas lembrando que açúcar demais faz mal pra saúde, tá? Eu acho que é uma colher de sopa de açúcar. Olha aí. Só isso de açúcar, gente. Que tristeza. Porque se trata aqui de uma formigona, de uma bebê. Eu sei lá o que é o açúcar. Olha só. Foi só uma colher de sopa de açúcar. Agora sim. Foi uma medida certinha. Agora eu aprendi aqui. Uma colher de sopa de açúcar. E sendo sal? É uma colher de chá de sal? Ou uma colher de sopa de sal? Uma colher de sopa. Vou botar na coisa pra experimentar, se você quiser. Pode fazer isso? Ou meia colher de sopa, não é isso? Não. Tá bom de açúcar? Ele vai forrar. Pra mim tá bom. É porque vai passar no... Vai ficar muito melado. É, vai passar ali na canela com açúcar. Vai ficar mais doce ainda. Eu não gosto muito de açúcar. Melhor não colocar muito açúcar. Porque aqui, gente, eu e ele, nós não gostamos de nada muito melado, muito adoçado, não. Tudo nosso é com adoçante. Mas, às vezes, a gente cai um pouquinho na besteira de comer o... Olha só, a massa pocando aqui. Olha, olha isso. O que vai agora? Farinha de trigo? Farinha de trigo já foi. Como que você enrola isso? O quê? Minha mãe colocava farinha de trigo até a massa ficar dura e ia fazendo as bolinhas. Se fosse mais dura, só botava farinha de trigo. Mas como é que você vai fazer isso aqui? Quer botar mais dura? Como que... Que o bolinho faz aquelas bolinhas assim, ó. Tem que fazer a massa mais dura, né? Colocar mais trigo, no caso. Ah, tá. Gente, pra fazer o bolinho ficar mais duro, pra poder formar aquelas bolinhas, ou então aquelas tipo rosquinhas assim, tem que colocar mais farinha de trigo. E no caso dele, eu acho que ele ia fazer... Ele ia fazer mais fino, mas eu já pedi pra fazer em formato de bolinha. Ele tá peneirando aqui o trigo. Agora ele tá peneirando mesmo. Pra poder formar as bolinhas. Senão, como ele vai meter a mão nessa massa mole aí, né? A massa tá bonita, mas... Aí eu me lembro da minha infância. Minha mãe fazia bolinho de chuva, e eu metia a mão na massa, fazia bonequinho pra fritar, fazia a massa em formato de boneco, de bichinho. Minha mãe deixava... Eu me meter em tudo na cozinha, por isso que... Eu aprendi muita coisa com ela. Agora, bolinho de chuva, eu nunca cheguei a ver como que ela fazia a massa. Ah, sobrou mais coisinhas, tia? Sou madame não, gente, mas infelizmente, né? É isso. Não consegui aprender. Agora que eu tô vendo aqui como tá sendo feito, e vou guardar esse vídeo no canal do YouTube, pra poder... Sempre, quando eu tiver alguma dúvida sobre bolinho de chuva, eu ter aonde buscar. Opa! Pronto aí, ó. Agora a massa ficou mais encorpada. Passar a manteiga na mão, eu acho que a minha mãe fazia isso. pra poder pegar nessa massa, porque ela já tá molha ainda, não? Vou botar mais um pouco. Você quer a gosto. É o que você quer. Eu acho que eu vi uma pessoa fazendo com uma colé, a pessoa enche a colé assim, coloca a colé assim, formando uma bolinha, na fritura. Pode botar dentro, porque você vai precisar fazer. Tá, gente, ele vai terminar de bater aqui, e nós já voltamos. Ele colocou mais um pouquinho de trigo, porque eu pedi pra ele fazer em formato de bolinha, igual aquelas mini coxinhas. Tá bom, eu vou botar mais uma colher de açúcar, porque colocou mais trigo. Colocou quase que aproximadamente dois copos de farinha de trigo pra massa ficar mais encorpada e dar o formato das bolinhas que eu tô pedindo em forma de coxinha, mini coxinha. Acho que vocês estão me entendendo, né? Agora é só misturar. Aí ficou muito. Agora já ficou bastante massa, a massa duplicou aqui. Quando ele terminar de bater, eu já volto com vocês, já formando as bolinhas. Aqui, ele já começou a formar aqui, ó. Ele colocou uma vasilha ali com farinha de trigo. Aqui ele pega a massa, passa farinha de trigo na mão e vem aqui e enrola do jeitinho que ele quer. Ah, você fez a bolinha? Ah, fez uma bolinha. Mostra aí a bolinha. É torta, mas tudo é feita. É, não é bem uma coxinha, mas é um bolinho, né? O resto sabe se vai ficar bom. Coloca o óleo lá na frigideira que eu coloquei a frigideira no fogo. Eu vou colocar essa bolinha para fritar e vou ficar coordenando ela para ver. Ela está abrindo. Eu estou tentando aqui fazer do meu jeito. Pode estar da minha mão. Você vai ficar formando muita coisa, não? Vamos fritar para depois mostrar. Vamos fritar para poder mostrar. Deixa eu olhar só. Está fritando aqui. Só que eu acho que o óleo ainda está frio. Também eu coloquei no fogo baixo, né? Borrinha, né? Colocar no fogo alto. Bom, não ficou parecida com uma coxinha. Nem com uma bolinha. Ficou uma coisa meio esquisitinha, mas... Tá bom. É uma coisa meio grosseira, mas tá bom. Me passa lá o prato com o açúcar e a canela. E assim que fritasse aqui, eu já vou colocar dentro com o açúcar e canela. Ah, esse negócio é muito gostoso. Eu vou colocar uma massa mais fina. Tá vendo? Ele está falando que ele gosta de massa mais fina. Tipo um revirado, né? É, para pegar massa mais fina. Um omelete, uma coisa assim. Ele gosta desse tipo de massa. Eu já gosto assim, bolinho mesmo. Se é bolinho de chuva, é bolinho. Vira para lá. Deixa eu virar. Deixa eu virar. Deixa eu ficar virando. Vai fazendo as bolinhas. Deixa eu virar. Deixa eu comandar o fogão. Quando é que eu sei que já está pronto, hein? Já está fritinho, hein? Essa primeira aqui já pode tirar? Estou olhando o dedo dela aqui para ver a massa. Vou ver. Gente, essa é gordura pura. Misericórdia. Pior que eu estou sem papel toalha. Olha aqui, ó. Coloquei ali. Agora eu vou olhar esse outro aqui que está fritando. Não posso deixar ele queimar. Mas, enquanto isso, eu pego, ó, e jogo a canela com açúcar. Nós vamos terminar de fritar tudo. Depois a gente vai mostrar tudo para vocês, tá? Então, terminamos de fazer a nossa obra-prima. Não ficou tão perfeitinho como nós queríamos. porque eu me meti no meio, né? Fui tentar fazer minhas bolinhas e acabei fazendo outras coisinhas. E quando eu era criança, eu lembrei que a minha mãe deixava eu fazer. E acabei fazendo algumas coisas aqui no bolinho de chuva, que saiu alguns bem grandão, em forma de rosca. E eu inventei as minhas modas e alguns ficou com bolinha, como eu pedi a ele. O outro não ficou. Então, eu vou virar agora a câmera, já nos despedindo de vocês, pedindo para você deixar aquele só em especial, para ajudar no canal e se inscrever aqui, se você ainda não é inscrito. Eu estou sempre trazendo uma novidade para aqui para o canal. E dar aquela batida no sininho bem forte e ativar as notificações para você receber aviso de novos vídeos que vou postar no canal, tá bom? Vai vir vídeos muito bons por aí, prometo, tá? Então, vou mostrar para vocês agora, primeira mão, o nosso bolinho de chuva, que ficou meio queimadinho, porque sabe como é que é, né? Um mexe, outro mexe, né? Dá problema. Eu fui me meter e acabou dando treta. Então, fique com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. E para comemorar, por que não? O meu também. Hum! É, gostou. Hum! Hum! Hum, bom! Gostinho de canela, gente. Hum! Muito bom! Ah! É chá! Pensou que era café? Eu sou cego. Eu vi que era chá. Ele bebeu meu chá. Pensou que era café. Hum! Hum! Gente, fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Agora eu vou mostrar como ficou o bolinho. Olha aqui, gente. Olha só isso. Esse daqui. Esse daqui. Agora esses grandão aqui. Foi eu que fui tentar imitar a minha mãe. Tá? Isso aqui é coisa minha. Foi tentar imitar a minha mãe e deu nisso aqui. Olha. Olha só. Gente do céu. Olha esse, gente. Isso aqui é coisa minha também, tá? Minha mãe deixava eu fazer muitas coisinhas. Agora esse, assim, em forma de bolinha, foi ele que fez, ó. Tá? Então vocês me desculpem. Qualquer coisa aí. Ficou um pouquinho queimado. Mas não... Só queimou a beiradinha. Não foi tanto assim, não. Por dentro tá ótimo. Tá super macio. Então agora... Eu fui tentar fazer uma coxinha gigante. Olha que deu. Queimou a bichinha toda. Então, gente. É isso. Mas a massa tá aí. A receita da massa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Pra mostrar que gostou. E se inscreva no canal pra me ajudar a chegar a 11 mil inscritos. E não esquece de clicar no sininho, ativar as notificações. E deixe seu comentário aí embaixo. Falando sobre bolinho de chuva. Como é que você faz o seu. De que jeito você faz o seu bolinho de chuva. Eu quero saber. Quem sabe eu até melhoro aqui, né? Não faço mais essas coisas assim, estranhas assim. Que eu deixei o marido no fogão e fui me meter a fazer a massa. E deu aqui. Deu isso aqui. Então fique com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tá bom? Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.